Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. Eu peço que se você gosta desse canal, se você gosta do conteúdo deste canal, eu peço que você dê o seu joinha, aquele like aqui embaixo, que ajuda muito o canal. Comente também nos comentários, seja qualquer coisa, seja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou a sua opinião sobre o vídeo, ok? Que isso ajuda muito o canal a tomar relevância aqui no YouTube, o canal aqui tem caído no chamado Shadow Band, que tem tido pouquíssimas visualizações. Então, se você deseja que esse canal continue existindo aqui no YouTube, ajude, dando seu like, compartilhando, comentando aqui, amém? Bom, as palavras do Papa Francisco saem em vários sites de notícias, eu vou falar aqui diretamente da fonte do Vatican News, que ele faz uma crítica à ideologia de gênero. E vou aqui analisar uma frase muito interessante que ele fala aqui, foi uma verdade. Vamos comentar sobre ele, sobre o sistema, sobre a nova ordem que está dentro da igreja também. Então, vamos analisar tudo isso com muita caridade, como católicos, cristãos, não como uma pessoa que quer aqui apenas criticar, amém? Bom, o Papa, ele fala, O perigo mais feio é a ideologia de gênero, que anula as diferenças. Francisco recebeu os participantes da conferência Homem e Mulher, Imagem de Deus, Por uma antropologia das vocações, promovida pelo Centro de Pesquisa de Antropologia das Vocações, devido a um resfriado, o Papa pediu ao seu colaborador, Mons. Cepanelli, para ler o texto, preparado para mais uma breve saudação improvisada. Volta a estigmatizar a ideologia de gênero, que cancela as diferenças, cancela a humanidade. Então, saiu no site do Vatican News, vou colocar aqui o link, aqui para você ver, na íntegra, essa reportagem, que ele faz uma crítica nessa conferência, foi no último dia 1º de março, e dia 2 de março, sobre essa questão da ideologia de gênero. Anula a humanidade. Eu vou deixar para você ler, pesquise aqui, Vatican News, ou qualquer outra notícia que fala, Papa Francisco está falando sobre a ideologia de gênero, mas vou deixar aqui o link no comentário, um comentário fixado. Bom, muito se critica o Papa Francisco, é lógico, tem muitas coisas, muitas ambiguidades que nós vemos acontecer aí na igreja, muitos problemas, mas quando fala algo correto, também falamos aqui, que é algo que é verdade. O maior perigo da humanidade, um dos maiores perigos, é a ideologia de gênero. Por quê? Como diz o Papa Francisco, que eu vou comentar sobre ele também aqui, que anula a humanidade. O projeto, uma das agendas da nova ordem, é transformar o ser humano em apenas escravos de um sistema. Não existe mais homem, não existe mais mulher, é apenas seres humanos. Seres humanos sem importância nenhuma. Se você for ver o lado espiritual de tudo isso, o demônio quer que a gente seja nada, um lixo, que a gente seja cada vez mais rebaixado, que a gente seja pior do que os animais. Os animais têm o macho, a fêmea, os animais têm o seu lugar no mundo. Então, o que o demônio faz, é que o ser humano seja sempre o culpado de tudo, e que ele seja um intruso aqui nesse mundo. Então, existem muitas teorias, muitas falas, que o ser humano estraga o planeta Terra, que o ser humano é um intruso, que o ser humano é uma doença no mundo. Então, que a gente sempre seja visto como os piores, o lixo, os vermes aqui, é uma doença aqui nesse mundo. Então, a ideologia de gênero mostra exatamente isso, que a gente vai ser anulado. Não existe o homem, não existe a mulher, você não tem mais consciência das coisas, você não tem mais identidade, você não se identifica mais com nada. Muitas pessoas, ah, me identifico com isso, com aquilo, eu sou isso, eu gosto de animais, eu sou uma pessoa, eu me identifico, eu sou um cachorro, eu sou um gato. Então, a loucura imperando. As pessoas não sabem mais quem elas são. Então, é uma crise de identidade muito grande. que está acontecendo, principalmente acontecendo agora nessas gerações, nessas últimas gerações, os mais jovens. Então, é uma preocupação muito grande. Como vai ser o futuro? De pessoas fracas, pessoas que não sabem nem quem elas são e nem o que defender, não sabem o que defender, não acreditam em Deus. Uma geração, uma agenda. Veja como está o sistema como um todo. O sistema quer destruir a fé, destruir a religião, colocar a igreja como se fosse uma peça de museu. Colocar aqui, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora. Falar assim, ah, um dia pessoas acreditaram nessa mulher, que essa mulher fazia isso, fazia aquilo. E aí vai comparar ela com entidades de outros lugares. E tudo foi uma grande faça, foi um mito, virou mitologia. Então, é isso que eles querem no futuro, para que a humanidade não creia mais em Deus, não creia mais em Jesus, nem em Nossa Senhora, nem em nada. E promovem até religiões contrárias ao cristianismo, com o intuito de confundir, para que no futuro as pessoas não acreditem em nada. Muitas pessoas que hoje são ateus, porque se decepcionaram com a igreja, entre aspas, eram católicas, aí na verdade não iam para a igreja, não entendiam a igreja católica, aí foram chamadas para o protestantismo, aí se decepcionam lá no protestantismo, aí se ela vira espírita, também começa a perder sua fé, sua esperança, e acaba virando nada, virando um ateu. O projeto é o ateísmo, o projeto é você ser você mesmo, o seu próprio Deus. Você é uma energia, Deus não existe, e assim por diante. Aí vem até mesmo aquelas histórias dos extraterrestres, e assim por diante. Então, olha só a bola de neve que é tudo isso. E a ideologia de gênero, de você não saber quem você é, que você é tudo, e ao mesmo tempo você não é nada, vai destruindo a humanidade. O Papa Francisco e a igreja como um todo, tem que se unir para combater o mal, combater essa verdadeira doença que está no mundo. Mas infelizmente nós vemos que fica muito em palavras, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, a ambiguidade, promovendo isso e aquilo com a caridade. Só que muitas vezes nós temos que nos proteger, proteger a nossa fé, nos resguardar, estamos no tempo de nos proteger. Se um irmão, seja ele quem for, seja homossexual, seja de outra religião, e assim por diante, vier até nós, nós devemos receber com muita caridade, com muito amor, mas promover a nossa fé, para que ele se converta a fé em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos liberta, nós só seremos libertos em Jesus Cristo. E infelizmente a nossa igreja tem promovido coisas duvidosas, por parte de alguns líderes, de alguns chefes da nossa igreja, alguns líderes de nossa igreja, promovendo coisas contrárias à fé, contrárias à doutrina da fé, principalmente a congregação para a doutrina da fé, está tendo algo, atitudes duvidosas, infelizmente é o que está acontecendo. Então, mas em vez de a gente tacar pedras no Papa, em todos eles, nós temos que rezar por eles, não tem nada perdido. Nós estamos nos esquecendo de ser cristãos, a gente está se esquecendo de ser católico, de rezar pelo Papa, rezar, acha que o Papa não existe, acha que o Papa é um impostor, acha que o Papa é um monstro, é um demônio. Não, o Papa é um ser humano, ele está na cadeira de Pedro, ele está administrando a igreja. Só existe uma igreja católica. Nós temos que entrar na cabeça da gente, que existe apenas uma igreja, não existe outra igreja em outro lugar, outra igreja católica em outro lugar. A igreja está lá, e quem está dirigindo essa igreja, humanamente falando, é o Papa Francisco. Bem ou mal, ele está dirigindo a igreja, então temos que rezar por ele para que o Espírito Santo haja e modifique a sua igreja para o bem. Destrua todas as ideologias que não prestam, todas as coisas ruins que possam estar dentro da nossa igreja. Você já pensou nisso, que temos que rezar por isso, e não sair dela e achar que a igreja está em outro lugar? Já parou para pensar nisso? Então, rezar pela igreja, muitas vezes é o que nós podemos fazer. Eu não posso impedir o Papa de fazer certas coisas, eu não posso impedir certas pessoas, ou a nova ordem, eu não posso lutar contra ela, mas Deus pode. Então, tem momentos que é a oração, é mais a oração. Então, nós estamos vivendo nesse período da nova ordem, está se alastrando, essas ideologias têm se alastrado para destruir a fé, para transformar a igreja em uma peça de museu. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja, mas ela vai diminuir. Então, nós temos que ser esse pequeno rebanho para lutar contra este mal, e a gente perseverar até o fim. Nós somos a igreja católica. Nós não podemos deixar o inimigo vencer, e o inimigo não vencerá. Então, rezemos pelo Papa, rezemos pelos padres. Não tem nada perdido. Enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Enquanto o Papa estiver vivo, ainda há esperança de mudança. Enquanto existirem os padres, ainda há esperança de mudança. Então, reze pela conversão dos padres, do Papa, da sua, da minha. Temos que nos unir. Estamos nos esquecendo disso. Estamos apenas criticando, jogando pedras, e achando que todos eles já estão perdidos, já estão no inferno, que são monstros, que são demônios. Então, não é nada disso. Os verdadeiros inimigos da nossa igreja, a primeiro momento, são espirituais. Como diz São Paulo, nosso maior inimigo não são os homens, são os demônios, são os espíritos, né? As forças espirituais do mal, que estão agindo no mundo, cegando a humanidade, cegando a nossa igreja. Muitas pessoas falam do eclipse, né? A igreja é eclipsada. Por que não estaria eclipsada? Não é uma derrota de Jesus. As pessoas estão cegas. Tem algo cobrindo o olho. De muitos padres, muitos bispos, né? Cobrindo. O demônio está cegando todo mundo. Então, essa é uma realidade da igreja eclipsada. Mas Jesus é a luz. Jesus é o sol por trás, que não vai se apagar. Jesus está lá. E no momento oportuno, Ele vencerá. Ele dará a palavra final. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A última palavra é de Cristo. Então, busque a Jesus. Porque no final das contas, nós vamos estar com Ele. É Ele que vai decidir tudo. As pessoas estão confusas. Não sabem nem quem elas são. Reze por elas. Reze por essas pessoas que estão confusas. Principalmente os mais jovens, os adolescentes, as pessoas que estão chegando agora. Rezemos. Porque as pessoas estão confusas. Elas não sabem nem quem elas são mais. Por conta dessa confusão, impostas por homens influenciados por demônios, para impor ideologias satânicas no mundo. Para destruir Deus na mente das pessoas. Para que as pessoas não entendam quem é Jesus. Não conheçam mais Jesus. Eles querem que as próximas gerações não saibam nem quem foi Jesus. Então, pregue Jesus. Fale de Jesus. É necessário. É urgente. Amém? Então, que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo.